Eu vou ser rico sim, o pivete que andava a pé vai ter uma Lamborghini Yeah, por isso eu trampo sim, minha mira alcança em tudo que eu já sonhei pra mim Solta o beat, DJ! E aí Felipe, cadê você cachorro? Yeah, yeah, vamo lá, vamo lá, vamo lá Yeah, 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 yeah Aí, tchaca, seu cabelo tá engraçado, até parece mano que mandaram disfarçado Só que eu acho que tá o bagulho meio bugado, fala pro seu barbeiro que começou do lado errado Yeah, yeah, aí Mata esse cara agora, aqui nessa batalha Pode perceber que eu vou te matando, meu mano, você se atrapalha Sabe que eu faço esse bagulho e é que você não tem sorte Aqui na frente você fala isso no WhatsApp, DJ, qual é o nome desse corte? E eu não avacalho, nome desse corte, cabelo feio pra caralho Tá ligado? É zoado Amigo, papo reto, se bang é zoado Feio pra caralho, mano, eu mato esse cara Cê pode perceber que eu chego na moral Tudo bem, mano, meu cabelo é feio pra caralho Só que o cabelo é meu, ele não é artificial Continua sendo feio, aí eu te pergunto Da onde que tu veio? Melhor ter um cafeiro artificial e mandar resposta Do que ter um cabelo fraco, feio e ainda bosta Ainda bosta, mano Só que eu mato aqui na disciplina, mano É feio pra você, mas é bonito pra sua prima E aí? O que é que cê fala? Percebeu que agora que eu tô te matando? Acabo com você aqui na batalha Percebeu como é que eu tô improvisando? Só que você é fraco e agora você tem um stop Cê sabe quem é minha prima? O Rafinha Barbershop Sabe que cê é fraco e agora cê é zoado? Mas mato esse cara agora, mano, isso de verdade Não foi com essa prima que cê disse que perdeu sua virgindade? Que coisa errada? Tá estranho, por favor Agora eu descobri como é que ia atrasar Você que perdeu todo errado, não vai por sempre E você que perdeu lá na Bahia com Carter e com Zeng E aí? Sabe que cê é o suspiro? Botaram nossa bunda e criaram o que tá rindo Mato esse cara agora Mato esse cara agora e causa o fim Já dizeu pro Thiago e pro Léo Agora é o frio, Mikezinho? Que é isso? Mano, percebeu que cê é mangó Não aguentou com o Mikezinho Foi dar pro cara que joga LOL E você que é muito fraco e agora cê é otário Bob bota na sua bunda e você só grita raro Aí Aí, sabe que cê é muito fraco Pera aí, meu mano Percebeu como é que cê é otário? Eu tirei a roupa pra sua prima e ela falou Raro pra caralho E aí? Mano, percebeu que é na moral? Você é muito fraco, eu mato esse cara na batalha Tô ligado na moral Aí, família Tinha que ser decretado que pode falar de prima a qualquer instante, né? Porque os caras, pelo amor de Deus O que vocês falam de mim Nas rimas das primas dos outros não tá escrito, hein? Aí, família Quem ganhou esse round aí, certo? Quem ganhou esse desafio? Alva ou Jaya? É com vocês, hein, galera? É com vocês Sorta nóis! Oi! E aí, Lucas? Já tem o resultado do sorteio aí? Blank Beats Production Alex, não stop Aí, galera Já foi feito o sorteio Estamos aí conferindo se a pessoa está seguindo todos os requisitos Tá joia? Enquanto isso, tá rolando a votação aí Do desafio Aí, ó Vamos dar uma moral pros nossos patrocinadores aqui, ó Vamos chegar aqui, ó Academia de Beats Certo? Fortalecendo sempre Temos aqui, ó A Motospeed Muito obrigado, Motospeed Brasil Certo? Temos aqui, ó Temos aqui A Music Pro Live Chegando aí Com o aplicativo de desenvolvimento Pra você subir suas músicas nas plataformas digitais Ok? Temos aqui, ó Temos também A Vespa Augusta Certo, mano? Claro Pizzaria Localizada na Rua Augusta Em São Paulo Claro E é isso, mano E aí? Qual que foi o resultado do desafio aí? Já é o Lu que venceu o desafio Certo? Roubado Roubado, família Roubado, ô louco Me desafio E agora? Jafari versus Mikezinho Eu vou ser rico sim O pivete que andava a pé Vai ter uma Lamborghini Yeah Por isso eu trampo sim Minha mira alcança